Música Corpo de jovem encontrado no Rio Cruaúna, em Santarém, Reginaldo da Silva estava desaparecido desde a noite de ontem. Crime ambiental, 200 quilos de carne de jacaré são apreendidos pela Secretaria de Meio Ambiente em uma comunidade no município de Óbidos. Ao falar de ambiente escolar inclusivo, o evento debateu estratégias para melhorar ainda mais o trabalho voltado ao público com autismo e TDAH dentro das escolas. Hoje é sábado, 28 de janeiro. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora, na segunda edição do Jornal da Pajós. Muito boa noite para você, 7 horas e 24 minutos em Óbidos. A polícia militar apreendeu mais de 130 quilos de drogas que estavam dentro de uma embarcação. Os agentes investigam agora qual era o destino desse material. Tchau! Tchau!